Passe recordes, melhor que tá tendo Felipe, CDC Calma a latica, olha o jeito que ela desce Rebolando até o chão, se joga em pina Essa maluca me enlouquece quando entra em ação Calma a latica, olha o jeito que ela desce Rebolando até o chão, se joga em pina Essa maluca me enlouquece quando entra em ação Não cai pra cima, bem bandida que eu tô gostando Desce a sua intenção Desce até o chão, rebolando, olhando pra mim Desse seu jeito, cê me hipnotiza Olha o jeito que ela rebola pra mim Fazendo mó cara de safadinha Já vou mandar o papo, não se amarre em mim Vai com calma a latica Calma a latica, olha o jeito que ela desce Rebolando até o chão, se joga em pina Essa maluca me enlouquece quando entra em ação Calma a latica, olha o jeito que ela desce Rebolando até o chão, se joga em pina Essa maluca me enlouquece quando entra em ação Calma a latica, olha o jeito que ela desce Rebolando até o chão, se joga em pina Essa maluca me enlouquece quando entra em ação Calma a latica, olha o jeito que ela desce Rebolando até o chão, se joga em pina Rebolando até o chão, se joga em pina Essa maluca me enlouquece quando entra em ação Calma a latica, olha o jeito que ela desce Rebolando até o chão, se joga em pina Essa maluca me enlouquece quando entra em ação Calma a latica, olha o jeito que ela desce Rebolando até o chão, se joga em pina Essa maluca me enlouquece quando entra em ação Passe recordes, melhor que tá tendo Felipe, CDC